O programa Alesc Itinerante esteve em lajes debatendo assuntos e aprovando projetos relevantes para a região nas áreas de educação, cultura e meio ambiente. Os deputados ouviram representantes de entidades locais que apresentaram demandas. Esta foi a quarta edição do programa neste ano. A próxima será realizada em Chapecó nos dias 26 e 27 de novembro. Alesc Itinerante